Muitos motoristas virando na contramão. É como se não existisse a sinalização. Os carros passam por cima da linha branca, o pare em apenas um sentido e em toda a via está bem pintado no asfalto. A placa também existe, mesmo assim a confusão é geral. O senhor está na contramão! Pois é, agora que eu estou vendo ali, o aplicativo não atualizou. Está confuso porque não tem sinalização na pista aqui para a gente ver. Aqui era acostumado virar toda hora aqui, e de repente muda sem sinalização. Este mecânico que trabalha na região diz que a sinalização foi feita na segunda-feira desta semana. Antes disso, o sentido único da rua era outro. Aqui era dupla, isso dupla, né? Aí depois eles colocaram que só podia ir, aí deixou a placa lá durante uns 10 dias, entendeu? Aí depois ele removeu a placa e colocou ao contrário de novo, o motorista ficou meio doido mesmo. Um monte de motorista já está dando seta, vão ficar parados aqui até conseguir virar num lugar que neste momento está proibido. Mas muitos ainda não sabem, nem mesmo o aplicativo de GPS foi atualizado. Eles veem que a gente está filmando e alguns não viram. Mas vamos conversar aqui com esse que acabou de... Moço, está confusão aí, né? Está. Acabei de errar aqui. Aqui antes virava, agora não pode virar mais. Ainda com a mudança, o trânsito na região está virando um entrave só, deixando o motorista nervoso. Semana passada, a placa do contramão era de lá, de lá para cá. Eles fazem a placa aqui agora. Quem estava vindo de lá, quando chega aqui perto é que vai ver que é a contramão. Aí banana mais ainda o trânsito aqui. O Fábio não concorda com o que foi feito. O Minas tinha colocado um sinaleiro aqui três tempos, que você tem condições de ter acesso para Goiás. Entra, subir aqui na Marcha Rondon e entrar à esquerda aqui no sinaleiro. Colocado um sinaleiro três tempos aqui. Agora ficou tudo favorável para a direita, mas ficou proibido de virar à esquerda. Está tudo errado. Foram os moradores da rua Leonardo Contarte que pediram as mudanças. Mas com a confusão que gerou no trânsito, eles pedem apoio da SMT. Tem que enviar a fiscalização, um guarda da fiscalização, para ficar aqui pelo menos uma semana. Porque eles têm que ficar aqui o dia todo sinalizando. E acredito também que tem que pôr uma placa lá, naquele porte, ou fazer uma sinalização de lá para cá para ver. Porque a placa não dá para ver que ela está virada para lá, né?